Bem pessoal, hoje trago-vos aqui um wearable e trago-vos então aqui um smartwatch e é o smartwatch da Lenovo Watch 9. Isto é um smartwatch relativamente simples, podemos considerar que é mais um relógio normal com algumas características de smartwatch, mesmo assim, para quem já utilizou smartwatch em que tem muita informação do smartphone no relógio, podem esperar pouca coisa deste smartwatch. Isto também é um smartwatch que custa cerca de 20€, 25€ e eu acho que deve ser mais considerado como um relógio que vocês compram e que vão poder conectar ao smartphone para coisas simples. Portanto, vamos falar aqui então das características do smartwatch. O smartwatch tem apenas um botão e também serve para descobrirem onde é que está o vosso smartphone, se carregarem duas vezes o smartphone começa a tocar, isto se estiverem os dois emparelhados. Tem um LED que liga para vocês conseguirem saber que estão a emparelhar com o smartphone da primeira vez Depois, a bateria dura cerca de um ano, portanto é uma pilha, como tem os relógios mais normais, é uma pilha diferente, mas não deixa de ser uma pilha. E aqui, como smartwatch de receberem notificações no vosso pulso, a única coisa que vocês vão ter é vibrações. Ou seja, quando recebem uma chamada, ele vibra, quando recebem uma mensagem, ele vibra e depois existem algumas aplicações que vocês podem configurar, Twitter, Facebook, existe mesmo uma lista pequena de aplicações em que vocês podem configurar para também vos mandar o aviso. Mas o aviso que vocês vão ter é uma pequena vibração. Portanto, como podem ver, em relação a notificações no próprio pulso, é muito limitado. Depois, como smartwatch, o que é que ele tem? Tem aqui a contagem de passos e a contagem das horas que vocês dormem durante a noite. Portanto, faz aqui o padrão dos passos e o padrão do sono para saberem mais ou menos como é que correu o vosso dia. É uma aplicação muito simples e julgo que acaba por servir para isso, para vocês terem uma noção. Depois também podem definir um alarme, podem definir algumas coisas na aplicação. O que é interessante é que também a aplicação tem uma opção de utilizar como shutter em que ativa a máquina fotográfica e vocês, pelo botão do vosso cológio, conseguem tirar fotografias. Portanto, pessoal, isto é um equipamento muito simples. Também há análise muito simples. Tendo em conta o que ele custa, que é 20€, eu acho que não é um equipamento mau. Se pensarmos, na minha perspectiva, como eu tenho mais smartwatches e vou utilizando smartwatches diferentes, vejo às vezes que quero variar e quero ter um relógio, digamos, mais normal. Então pego neste e ando, por exemplo, no fim de semana com ele e não tenho que me preocupar se a bateria vai descarregar ou se vai estar carregada. Sei que vai-me guardar alguns dados dos passos que eu dei, de como é que correu a noite em termos de padrão de sono. E sei que consigo receber algumas notificações no pulso. Portanto, só quando o smartwatches vibra é que tenho que realmente ir ao smartphone ver alguma coisa para ver se há alguma notificação importante. Como o smartwatches, propriamente dito, em que nós queremos ter as notificações todas no pulso e queremos saber quem é que nos está a ligar, qual foi a mensagem que recebemos, nisso não vai servir. Agora, o que eu vos posso dizer é que em termos de design e em termos de ser um design limpo, um design simples e se pensarmos que um relógio é um relógio bonito, não desgosto do aspecto dele. Ele pois também existe em branco, não existe só em preto. Mas do ponto de vista global, se pensarmos no preço, se pensarmos aqui na utilidade e de experimentarmos um relógio diferente, nem que seja um relógio para termos na coleção de relógios, para quem gosta de ter relógios diferentes, é sempre mais uma adição relativamente barata e com boa qualidade que pode adicionar. Portanto, pessoal, acho que assim a análise está feita. Vocês também já viram a aplicação a funcionar, viram aqui um bocado mais de perto. E realmente é isto que tenho a dizer em relação a este smartwatch. O que vos posso dizer é que estes smartwatches podiam ser mais interessantes, que mantendo então este padrão de relógio mais normal. Por exemplo, se tivesse LEDs incluídos, em que os LEDs nos pudessem dar, pelas cores diferentes, mais informação. Por exemplo, associar um LED com uma cor ao Facebook e assim sabia que era uma notificação do Facebook, ou então uma chamada e ser um LED verde. Portanto, se tivesse LEDs, acho que tinha mais de cuidado e acho que existem no mercado alguns smartwatches que fazem isso. Mantendo esta linha de relógio propriamente normal. É claro, também os preços poderão ser diferentes. Mas a meu ver, se cair um smartwatch desse género, para quem quer manter este tipo de linha, seria mais interessante porque iriam ter mais informação. Mas pronto, pessoal, dentro dos 20€ é isto que se pode arranjar. É um design simples, um design bonito e aqui a utilidade de relógio e algumas utilidades como smartwatches. Portanto, pessoal, está assim tudo dito. Qualquer questão, como sempre, deixem-nos comentários, subscrevam o canal para o que estão a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.